Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Rodrigues, professora da companhia teatral Espatéculo e contadora de histórias aqui do Clube Curitibano. Há seis anos eu faço contação de histórias no clube e vocês não têm ideia da saudade que eu tava de encontrar todos vocês, de ver o clube, de ir na biblioteca, de ver aquela biblioteca cheia de crianças e histórias e fazer atividade depois da história e por um pouquinho assim ó, um tiquinho só que a gente não se encontra. Infelizmente a gente não pôde fazer a contação de histórias de modo presencial como a gente tinha planejado, porém vamos ter contação de histórias sim, aí na casa de vocês, eu na minha casa, vocês na casa de vocês e a gente vai se encontrar nesse modo virtual, cada um na segurança do celular, junto com as pessoas que vocês amam pertinho de vocês, todos bem, todos saudáveis e se cuidando, porque a gente quer vocês assim, bem, saudáveis e todos próximos, que logo, logo a gente vai se encontrar, logo a gente vai ficar juntinho, então não desiste, tá? Mais um pouquinho a gente já se encontra e em breve a gente vai ter sim uma contação de histórias presencial, mas enquanto isso não acontece, se prepara, encontra um cantinho na sua casa que você goste bastante, que você sinta bem confortável, se você for assistir no celular ou no tablet, leve ele junto com você ou se você for ver na televisão, arranja um lugar bem confortável no seu quarto, onde tem a TV ou na sala, pode sentar no sofá ou no tapete, aonde você preferir, tá bom? Chama todas as pessoas que você quer que assistam essa história junto com você e vem comigo, que agora a gente vai começar com a história. Preparados? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês pra essa nossa primeira história. A gente tá meio enferrujado, faz tempo que vocês não escutam uma contação e que nem eu faço contação pra vocês, né? Então, pra gente dar uma desenferrujada, preciso da energia de vocês. Vai ser assim, ó. Eu vou cantar uma música que é bem facinha e vocês aprendem aí na casa de vocês e cantam junto comigo, tá bom? A música é assim, ó. Fácil, né? Agora um pouquinho mais rápido. Vai começar a história, começar a contação, se prepare minha gente, abra o seu coração. Última vez, bem rapidão e com bastante energia. Vai começar a história, começar a contação, se prepare, minha gente, abra o seu coração. A história que eu vou contar pra vocês hoje é essa aqui, ó. Humboldo, da escritora Eva Furnari. Eu particularmente adoro os livros da Eva Furnari, porque além de escritora, ela é também ilustradora e os livros dela são muito bacanas por causa das imagens, justamente, que ela mesma faz. Olha lá. Então, seria muito legal se depois, quando a gente puder voltar, né, a frequentar os lugares, a irem pro clube, que vocês deem uma passadinha na biblioteca, que tá reformada, que tá diferente, que tá super legal. Tá com uns puffs coloridos, com um cantinho pra você escrever um livrinho, se você quiser, ou pra você desenhar alguma coisa que você viu em um livro. Tem carimbo, tem canetinha, tem giz de cera, lápis de cor, vários livros e até a parede você pode mexer, sabia? Tem uma artista que fez várias pinturas em pedaços de madeira que estão colados na parede com ímã. E se você tirar eles, você consegue trocar eles de lugar e remodelar aquela parede como você quiser. Assim como no mundo das histórias, a biblioteca tá um lugar de pura criatividade e imaginação. Pra nesse momento em que a gente não pode sair muito de casa, a gente consegue viajar, ó, com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, conhecer novos mundos, novas pessoas e novos lugares através das histórias. Então, além de ler muitos livros na sua casa, ouvir várias histórias, quando puder, volta lá na biblioteca e encontra lá todas essas novidades e dá uma olhadinha nos livros da Eva Furnari, que as ilustrações são sempre muito bacanas. Beleza? Vamos lá. Vamos cantar musiquinha de novo junto comigo? O que vocês acham? Sim? Aprenderam? Ai, eu preciso de mais ajuda. Cantem então junto comigo só pra gente começar agora a história de Verdadinha e Verdadeira com tudo, hein? Assim. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. O rei Rusbão de Açafrão era um rei incrível, muito forte, muito criativo, muito inteligente e muito jovem, Apesar da sua altíssima idade. O rei Rusbão de Açafrão, ele estava completando 100 anos. E no seu aniversário de 100 anos, ele tinha que assoprar todas aquelas velhinhas. Não era uma, nem duas, nem três. Era mais que dez. Que vinte, que trinta, que quarenta, que cinquenta, que sessenta, que setenta, que oitenta, que noventa, que eram cem. Cem velhinhas de aniversário. E vocês acreditam que ele conseguiu apagar todas num sopro só? Apesar de ser ainda um velhinho com cem anos, ele parecia ser muito jovem. Porque ele ainda tinha muita energia e disposição. O povo amava o rei Rusbão. Amavam ele porque ele era muito gentil, muito legal, muito engraçado. Mas, infelizmente, no seu aniversário de 100 anos, ele teve um azar tremendo. O rei Rusbão de Açafrão escorregou numa casca de banana. O escada abaixo e... Pum! Morreu! A população daquele reino ficou muito triste. Ai, eles amavam o rei Rusbão. O que seria deles sem o seu rei? Um rei Rusbão de Açafrão. E o pior, o que seria deles com o rei Rumbondo, o seu filho? Hum... Rumbondo de Açafrão era o filho do rei Rusbão. Ele tinha só seis anos de idade. Só isso aqui, ó. Um pouquinho, né? Só seis anos quando subiu ao trono. Ai, como toda criança, o rei Rumbondo estava muito feliz, né? Estava super animado com a sua coroa dourada, com a sua capa vermelha e com seus sapatos de cetim. Ai, ele estava animadíssimo com toda a sua criatividade, imaginação, apostos para trabalhar, para ser o rei daquele povo. E logo no seu primeiro dia de reinado, ele queria fazer aquilo que ele achava que era a coisa mais importante do mundo. E a coisa mais importante do mundo, para o rei Rumbondo, eram as leis. Alguém aí sabe o que é uma lei? Você sabe? Não? Você, você sabe? Não também? E você aí sentadinho? Ah, mais ou menos. É quase isso. Deixa que eu vou explicar, não se preocupa, não. A lei é como se fosse uma regra que todas as pessoas têm que cumprir. Ela é feita justamente para ajudar as pessoas, tem que ser uma coisa boa. E as pessoas que não cumprem essa lei, elas recebem uma punição, um castigo. Geralmente muito ruim. E o rei Rumbondo amava as leis. Ele achava que elas eram as coisas mais importantes do mundo. E por isso, logo no seu primeiro dia de reinado pela manhã, ele chamou o seu criado. É, criado, eu quero um favor. Eu quero que você me traga um papel, uma tinta e uma pena, tá? Porque naquela época as pessoas não tinham caneta, lápis, essas coisas. Como isso foi há muito tempo atrás, as pessoas escreviam com uma pena. Elas molhavam um pouquinho na tinta e escreviam no papel. Ele, então, pegou a sua pena, que era a caneta que ele usava na época. Pegou o papel que o criado tinha acabado de trazer. Ai, e muito animada e como qualquer criança de seis anos, botou a sua imaginação para funcionar. E aí, ele pensou, qual poderia ser a sua primeira lei? Ai. Mas, na cabeça dele, não veio nenhuma ideia. A cabeça dele estava tão vazia, sem nada rodando lá dentro, que parecia que tinha um grilinho pulando lá dentro. Com um barulhinho assim, ó. Ai, que barulho de grilo terrível. Ele não queria ouvir barulho de grilo na cabeça. Ele queria ouvir barulho de ideias. Talvez vocês possam ajudar ele a pensar um pouco nessas ideias. Pensem junto com ele. Bota a cabecinha para funcionar e... Vai lá. Junto com o rei Humboldt. Ai, agora sim. Ele ouviu aquele barulhinho de... Ai, cabeça vazia. Não, ele precisa de mais ajuda. Pensem junto com ele. Bota a cuca para funcionar. Agora sim. Ai, mas não era possível. Que ele, que era tão criativo e inteligente, imaginava tantas coisas, não pudesse ter uma ideazinha sequer. Ai, ele queimou todos os seus miolos, quebrou a cuca, imaginou tudo o que podia. E no final, não teve nenhuma ideia sequer. Nenhuma leizinha que pudesse passar pela sua cabeça. Acho que vocês não souberam ajudar ele muito bem, não. No final de uma hora, pensando... A única coisa que ele tinha era a pena. Toda mastigada. Porque ele não tinha o que fazer. Ficou com a pena na boca, mastigando, sei lá, né? Ele tinha um barulho de grilo pulando na sua cabeça. E uma folha de papel cheia de desenhos, que não tinham nada a ver com as leis que ele queria ter feito. Vou até mostrar para vocês os desenhos que ele fez. O rei Humboldt adorava desenhar. Olha só o que ele fez. Um sol, com uma carinha, porque ele bota carinha em tudo. Ele fez o seu castelo. Essa é a torre, que ele quase nunca ia lá. Ele fez um porquinho, sei lá, porque ele gostava de porcos ou tinha acabado de aprender a desenhar. A primeira letra do seu nome. R de Humboldt. Às vezes ele escrevia do lado errado, mas é porque ele ainda está aprendendo. E aqui era ele. Ele desenhou ele mesmo. Um bonequinho palito, porque ele também, né? Estava começando a aprender a desenhar. É. Ai, ele estava triste, sabe? Como é que no seu primeiro dia de reinado, ele não conseguiu pensar em nenhuma lei? Justo ele, que era tão bom nisso. Hum. Mas foi aí. Foi aí que a sua sorte mudou. Entrou pela janela. Voando um passarinho. Estão escutando? Ah, esse passarinho entrou voando pela janela do Humboldt. É. E aí vocês não vão acreditar no que ele fez. O passarinho. Voando, voando, voando. Chegou e... Não sei qual foi o barulho exato que ele fez. Me ajudem a pensar num barulho aí. Olha o que ele fez. O passarinho fez cocô. Em cima da folha do Humboldt. E bem em cima do bonequinho que ele tinha feito dele mesmo. Ai, o rei Humboldt não gostou nada, nada disso. Ficou vermelho feito um pimentão. Ele ficou com tanta raiva daquele passarinho. Mas tanta raiva daquele passarinho que ele parecia um tomate vermelho. Deixa eu ver a cara de vocês de nervoso. Bem parecido com a cara do Humboldt. Ele ficou assim, ó. Tão nervoso que de repente... Olha só o que apareceu. Uma ideia. Olha o barulhinho da ideia. Uma ideia na sua cabeça. E era uma ideia bem legal. Ele achava, pelo menos. Ele teve uma ideia pra sua primeira lei. Ficou tão animado que ele mandou pendurar aquele desenho na parede do castelo. Um quadro que ele mesmo tinha feito na cabeça dele, né? Então, ele pediu uma folha nova pro seu criado e escreveu a sua primeira lei. É isso. E a primeira lei do Humboldt era... Passarinhos estão proibidos de fazer cocô. Não? É uma ideia boa, não é mesmo? Ai, eu adorei a minha primeira lei. Eu acho que ela tá muito legal. A primeira lei do Humboldt era proibir os passarinhos de fazer cocô. O que vocês acham dessa lei? Humboldt, então, chamou o primeiro-ministro, que era um homem muito importante no reino, pra dar sua opinião sobre aquela primeira lei. Deixe-me ver esta lei melhor. É só um minutinho. O primeiro-ministro, então, piscou bem os olhos pra ver se tava lendo direito. Faz que nem ele. Humboldt. Ele, então, coçou a sua barba e deu uma tossidinha e disse... Humboldt, eu sinto muito, mas eu preciso dar a minha opinião. Eu acho que essa lei é... Eu acho que essa lei é... Essa lei é horrível. É isso. Essa lei está terrível. Aonde já se viu o Rumboldo proibir os passarinhos de fazer cocô? Mas o Rumboldo não gostou nada, nada. Ele ficou é muito brabo, irritado com o primeiro-ministro que não gostou da sua primeira lei. Como assim você não gostou da minha primeira lei? Como é que você ousa dizer que você não gostou da minha primeira lei? Eu também não gostei de você. E aí o primeiro-ministro tentou explicar melhor por que ele não gostou da primeira lei. E ele disse, Rumboldo, se você proíbe os passarinhos de fazerem cocô, eles vão comer e a comida não vai ter por onde sair. Aí eles vão ficar cheios. E depois eles vão ficar mais cheios. E vão continuar comendo e vão... Arrumei meus óculos. E vão ficar mais cheios e mais cheios e mais cheios. E tão cheios que dali a pouco eles vão explodir. E se os passarinhos explodirem, eles não vão poder obedecer a lei. Ah é? Fala o que você quiser. Não gostei de você, não gostei da sua opinião. E quer saber? Agora eu quero soldados aqui. Guardas, eu quero que prendam o primeiro-ministro no alto da torre de pedra. E ele vai ficar lá sozinho. Uhum. E lá se foi o primeiro-ministro. Preso no alto da torre de pedra. Só porque não gostou da primeira lei do rei Rumboldo. Bom, Rumboldo continuou pensando. Imaginando como é que ele poderia consertar a sua lei, já que o primeiro-ministro não tinha gostado. E mesmo assim, nervoso, sabe? Com raiva. Ele botou a sua cabeça pra funcionar. E começou a pensar. Ajuda ele. E foi aí que ele teve a sua segunda ideia. Já sei. Vou escrever então a minha segunda lei, né? Que é pra arrumar a minha primeira lei. Já que eles não gostaram, né? Da minha primeira lei. Então, eu vou fazer uma segunda lei. Calma aí. Assim. Eu vou arrumar. É... Vou riscar isso aqui. E agora, a minha segunda lei é o número dois. Os passarinhos agora estão proibidos de... Eu vou escrever. Calma aí. De... Comer. Comer. Se os passarinhos não comerem, eles também não fazem cocô e não estragam as minhas obras de arte. É isso. Essa é a minha segunda lei. Passarinhos estão proibidos de comer. Uhum. Então, ele chamou o conselheiro real pra dar a sua opinião sobre a sua segunda lei. Proibiu os passarinhos de comer. Então, lá veio o conselheiro real. Com o seu bigodão. Ele pegou melhor a lei. Ele piscou bem os olhos pra ver se tava enxergando direito. Deu uma coçadinha no bigode. E deu uma tossidinha. E disse. Humboldo, eu preciso dizer a verdade. A verdade é que essa lei é... Essa lei é terrível. Humboldo, como é que você proíbe o passarinho de comer? Se o passarinho não come, ele vai ficando mais fraco. E ele fica mais fraco. E ele fica mais fraco. E o passarinho vai ficar tão fraco que... Ele vai morrer. E se o passarinho morrer de fome, como é que ele vai conseguir cumprir a lei, Humboldo? Mas o Humboldo, como vocês devem imaginar, não gostou nada, nada. Ele ficou da cor do meu vestido. Ele ficou vermelho de raiva. Parecia um pimentão. O que, primeiro-ministro? É, primeiro-ministro não, que ele já tá preso na torre. É, você é o conselheiro real. Era pra você me dar um bom conselho? E não esse de dizer que não gostou da minha segunda lei. Quer saber? Tô de mal. Eu também não gostei de você. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar preso. Preso no alto da minha torre de pedra. Hum, hum. Sozinho. Não, sozinho não. Preso junto com o primeiro-ministro. Guardas, prendam ele. E lá se foi. O conselheiro real. Preso junto com o primeiro-ministro no alto da torre. Porque não gostaram da segunda lei do Humboldo. Ai, ele então botou a sua cabeça pra funcionar e pensou. Como ele poderia resolver o problema dos passarinhos, sabe, não poderem mais obedecer a sua lei. Então, ele botou a sua cabeça pra funcionar de novo. Ajuda lá. E foi aí que ele teve mais uma ideia. A sua nova ideia. A sua nova ideia era... A sua terceira lei, né? Porque era a terceira, que era pra corrigir a segunda. Que já tinha sido pra corrigir a primeira. Então, deixa eu ver como é que ele faz. Comer não. Os passarinhos não vão mais ser proibidos de comer. Agora, eles vão ser proibidos de... Deixa eu ver quem vai saber ler. Vocês já sabem ler? Todos vocês? Você ainda não? Tá aprendendo? É difícil, né? É, eu sei. Mas logo, logo você consegue, sabia? E a hora que você aprender a ler, você vai ver que é muito legal. A nova lei do Humboldo era... A partir de hoje... Terceira lei, olha lá. Os passarinhos estão proibidos de... Esse não, esse não, esse não. Morrer. Se tudo que eu proíbo, eles morrem e não podem cumprir a lei. Pois então, agora eles não podem mais morrer. É isso. A partir de hoje, os passarinhos estão proibidos de morrer. Gostaram? Você gostou dessa lei? Proibir o passarinho de morrer? Não gostou da lei? E você? O que que seu pai falou que ele não gostou também? A sua mãe, a sua mãe, eu sei que gostou. Não gostou também? Ah, é? Nenhum de vocês gostaram da minha lei? Proibiu o passarinho de morrer? Ah, pois é. Sabe o que vai acontecer? Todos vocês do reino. Todos vão ficar presos no alto da torre de pedra. Sozinhos? Não. Junto com o primeiro-ministro, com o conselheiro real e com todos esses amiguinhos aí que estão junto com vocês. Vão ficar todos presos no alto da torre de pedra. Não gostaram da minha lei? Eu também não gostei de vocês. A população tinha escutado aquela nova lei de proibir o passarinho de morrer. E começaram a cochichar, dizendo uns para os outros. Olha, essa lei, nossa, não tem nada a ver. Que loucura, de onde o Humboldo tirou uma ideia tão boba como essa? Começaram a falar, falar, falar. E ele ficou tão irritado, tão vermelho como o Pimentão. De raiva, que mandou prender toda a população do reino. Pensa. Humboldo mandou prender todo mundo. É. Daqui a pouco ele ia acabar sem ninguém. Ai, toda essa ideia de passarinho que come, que não come, que morre, que não pode morrer. Deixou ele com uma fome danada. Já estava chegando de noite, sabe? E então ele resolveu comer. Ele foi lá nas cozinheiras do castelo e pediu para elas fazerem 21 biscoitinhos de açúcar. Ele amava biscoitinhos de açúcar. Era sua comida predileta. Já comeram biscoitinho de açúcar? Ai, é uma delícia. É, ele ama. É o preferido dele. Mas ele gosta, sim, com bastante açúcar. Bem o José Comilão, sabe? Que tem a cara redonda, a boca cheia de bala, sabe? Igual o José Comilão, era o rei Rombudo. Adorava um açúcar, um docinho. É. E aí, quando ele estava comendo seu vigésimo primeiro bolinho, ele teve uma ideia. A sua ideia era... Se os passe... Vou arrumar a ideia. Agora sim. Vamos deixar esse Rombudo bem chatinho, né? Ele teve uma ideia. A sua ideia foi... Já que os passarinhos não podem não morrer, eles têm que viver, então eu vou proibir eles de voar. É isso. Passarinhos não podem mais voar. Porque se eles voam, aí eles podem bater no lugar e morrer, aí eles também não podem cumprir a lei. Pois então é isso. Já que eles não podem morrer, então também não podem voar. E quer saber? Essa cozinheira fez um bolinho muito bom, um biscoitinho muito delicioso. E quem cozinha tão bem assim... Ah, deve ser muito inteligente e muito sensato também. Vou perguntar pra cozinheira o que ela achou da minha ideia, da minha quarta lei. É... Cozinheira, o que você acha da minha nova lei? Passarinhos estão proibidos de voar. A cozinheira não sabia mentir. Ela tava morrendo de medo de contar a verdade do que ela achava, daquela lei, sabe, pro Rumboldo? Porque ela já tinha percebido que ele era meio nervosinho demais. Mas tudo bem. Como ela não sabia mentir, ela falou a verdade. Sabe, Rumboldo, eu preciso dizer que a sua lei é... A sua lei é... A sua lei é horrível. É isso. É uma lei horrível, sim. Eu nem... Quase não consigo falar. Como é que você vai proibir o passarinho de voar? Se o passarinho não pode voar, então ele não é um passarinho. Você não pode proibir um passarinho de voar, Rumboldo. E como vocês podem imaginar, Rumboldo ficou feliz com isso? Rumboldo não ficou nada satisfeito com a opinião da cozinheira. Ele ficou tão brabo. Tão brabo que você já deve imaginar o que ele disse. Ah, você não gostou da minha lei? Oh, eu não gostei de você também. Eu tô de mal com você. E já que você não gostou da minha lei, sabe o que vai acontecer com você e com todas as cozinheiras desse castelo? Vocês vão ficar presas. Presas no alto da torre de pedra. Isso sim. Todas vocês. As cozinheiras que não sabiam não ser cozinheiras, elas antes de irem pro alto da torre de pedra, pegaram vários itens de cozinha. Ovos, leite, trigo, panelas, colheres, e foram lá, pro alto da torre de pedra, junto com toda a população, com o primeiro-ministro, com o conselheiro real. E agora, sem pedir opinião de mais ninguém, Rumboldo resolveu colocar a sua nova lei em prática. Pra proibir os passarinhos de voar, ele mandou que fechassem todas as janelas do castelo. Todas. Podem fechar todas as janelas do castelo, ele disse, pra todas as camareiras que moravam lá naquele castelo. As camareiras começaram a rir da cara dele, porque elas sabiam que o Rumboldo tinha medo do escuro. E se elas fechassem todas as janelas do castelo, pra que os passarinhos não pudessem entrar, e voar, e comer, e fazer cocô no seu desenho, ele ia ficar no escuro. E ele morria de medo do escuro. Quando ele ouviu, elas rindo da cara dele. Já devem imaginar. Que cor que o Rumboldo ficou? Vermelho. Feito um pimentão. O quê? Vocês estão rindo de mim, é? Não gostaram da minha lei de ter que fechar a janela? Vocês também não? Ninguém gosta das minhas leis aqui, ó. Ó, eu também não gosto de vocês. Pois então sabe o que vai acontecer? Uhum. Podem falar junto comigo, crianças. O que vai acontecer com elas? Elas vão ficar presas. Aonde? No alto da torre de pedra. Uhum. Junto com as cozinheiras, com o primeiro-ministro, com toda a população, e com o meu conselheiro real. Podem embora. Todas vocês já. O castelo então ficou muito escuro. Rumboldo ficou morrendo de medo. Ele não queria ficar sozinho no escuro. Então ele pediu para os guardas encherem o castelo de velas. Cada um trouxe uma velinha na mão. Mas era pouca. O Rumboldo queria mais. Mais e mais e mais para deixar o castelo bem iluminado de tanto medo que ele tinha. E então foram colocando mais e mais e mais e mais velas. Então ele pediu para um soldado que estava passando ali por perto trazer a velinha que estava em sua mão pertinho do Rumboldo. O soldado tinha medo dele também porque sabia que ele já tinha mandado todo mundo para o alto da torre de pedra. Então o guardas foi se aproximando com a velinha tremendo. Ele chegou com a velinha tremendo e ele estava tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso que ele tropeçou. Tropeçou no tapete que tinha no chão. Rolou escada baixa e... Derrubou a vela no Rumboldo. A túnica, a capa, o sapato de cetim, toda a roupa do Rumboldo começou a pegar fogo. Ai, Rumboldo estava desesperado. Corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Ele estava muito nervoso. Vai, corre junto com o Rumboldo. Deixa eu ver. Corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Então os soldados apareceram com baldes de água. Baldes e baldes e baldes para poder apagar o fogo do Rumboldo antes que ele pegasse fogo. Já pensou que loucura? O rei pegando fogo jogaram então um balde d'água enorme em cima do Rumboldo. Que loucura, né? Ai, Rumboldo ficou todo molhado. E a hora que ele ficou todo molhado, as luzes também se apagaram. Ele teve que tirar a túnica e ficou só de cueca. Ele mesmo pegou as chaves do alto da torre de pedra e prendeu todos os soldados lá. Estava com tanta raiva deles que tinham molhado ele inteiro e queimado também, né? Antes disso, que prendeu todo mundo. Rumboldo agora estava sozinho, sentado no seu trono, molhado, no escuro e de cueca. É. Mas ele viu que ele não sabia onde ficavam só as roupas, só as camareiras, mas elas estavam presas. Ele viu que também não sabia onde ficava a cozinha e nem fazer nada na cozinha. Ele percebeu também que ele não tinha com quem conversar porque toda a sua população estava presa. Ele queria saber o que fazer, mas ele não tinha para quem pedir conselho porque ele tinha aprendido conselheiro. Ai, Rumboldo não fazia ideia do que fazer e ficou sentado, triste, bem chateado. Como é que é a sua cara de chateado? Ele respirou fundo e começou a escutar uma música. Da onde será que estava vindo essa música? Rumboldo então se aproximou das janelas e descumprindo a sua própria lei de que não se podia abrir as janelas para os passarinhos não entrarem voando, ele abriu a janela e viu que essa música estava vindo lá de cima, do alto da torre de pedra. A música parecia muito legal e as pessoas pareciam muito animadas. Ele percebeu que lá tinha barulhos de copos batendo, barulhos de pés batendo no chão porque todo mundo estava dançando e barulho de pessoas conversando. No alto da torre de pedra estava rolando a maior festa. Então o Rumboldo teve a sua última grande ideia. Ele pegou as chaves subiu no alto da torre e antes de se trancar com as camareiras as cozinheiras os soldados o primeiro-ministro o conselheiro real e toda a sua população ele escreveu a sua última lei. A partir de hoje eu o rei Rumboldo de Açafrão sou também o rei do alto da torre de pedra. Essa foi a história Rumboldo da Eva Furnari Esse livro está na biblioteca do clube espero encontrar vocês lá assim que a gente puder voltar novamente a frequentar o clube para ver essa e outras histórias. Espero que vocês tenham gostado e para a gente terminar uma musiquinha que é assim Já terminou a história terminou a contação Bate palma minha gente Pois foi legal de montão Obrigada pela presença de todos vocês e espero que nós possamos nos encontrar em breve Tchau